Boiá, 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 boiáia Com o ventre e assim desperta amor Minha casa construiu o arismo de amor Ainda bem se você despertou e acordou mais cedo Ser feliz é seu sabor, é o nome da luz Ainda bem se o seu cheiro vem e quase minha cabeça Esqueça, me perca, não desapareça amanhã Esqueça, me perca, não desapareça amanhã Boiá, 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 boiáia Boiá, 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 boiáia Boiá, 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 boiáia Boa noite, Boa noite, Boa noite